Oi, filha, que demora. Eu tava aqui te esperando. O que que é? Ah, eu cansei. Cansou como? Você veio a pé? Não. Não, o seu seu homem me deixou aí. Ah, e o seu paciente, como é que ele tá? Não, já tá fora de perigo. Tá reagindo bem, graças a Deus. Ah, que bom, que bom. E você? Eu cansei de fingir. Eu acho que eu não dou pra isso, não. Fingir? Fingir por quê? Fingir com quem? O seu nanô, ele pensa que eu pirei. Piro? Como assim? É que eu me fiz de abobada. Eu fiz de que eu tava pirada e fiquei parada, assim, olhando, fixo e não respondia pra ele quando ele me perguntava. Eu acho que o homem ficou alarmado mesmo, papai. Mas que ideia, minha filha. É uma bobagem. Você não precisa fazer isso, meu homem. O que que é? Basta você chegar pra ele e dizer. É, pronto. Ela não quer mais me casar com você, não vou me casar com você e pronto. Desfaz esse noivado ridículo e acabou-se. É, pai, mas eu acho melhor, pra todos nós, que a decisão parta dele mesmo. Duvido que ele faça isso. Mas por que que você resolveu tomar essa atitude? O que que aconteceu? Sabe o que que é, pai? O seu nanô, ele tava fazendo chantagem. Chantagem? Como assim? Como assim? Se eu não aceitasse o casamento, ele ia prejudicar você. Vai prejudicar como? A morte da mulher dele. Você já esqueceu? Eu sei, papai. Mariana, quem foi que te contou? Uma noite, ela ouviu a gente conversar. Quer dizer, então, que você ficou noiva? Você ia se casar com o Nuno Corrêa? Por minha causa? É isso, minha filha? Pô, minha filha. Por que que vocês não me disseram? Afinal de contas, Mariana, isso é só uma suspeita. Você não tem certeza se o Nuno Corrêa sabe disso ou não. Ele sabe. Ele ensinou pra ela. Insinou como? Da pior maneira. Indiretas. Ele disse que a mulher dele tinha tomado um remédio que não podia ter tomado. Não foi? Foi. Ele sabe, papai. Porque ele guardou as suas receitas. Ah, então foi isso. Pois é, papai. Eu tive medo. Eu tive tanto medo que ele pudesse processar você, né? Não, minha filha. Você não devia ter feito isso. Imagina. Não, nós íamos resolver esse problema. Você não ia resolver esse problema casando com um homem só do Pum Nuno Corrêa? Pelo amor de Deus. Sim, mas se eu te dissesse, você não ia concordar, né? Ah, claro que não, minha filha. Imagina. Olha aí, Eliana, você sabia de tudo isso e não me disse nada, né? Ela me fez prometer. Loucura. Vocês são duas malucas. Isso é que vocês são. Vocês não sabem o inferno em que eu vivi esse tempo todo. Ô, pai, desculpa, vai. Ah, minha querida. Olha, se não fosse a boa intenção, eu não ia perdoar vocês duas disso, não, hein? Mas me diga uma coisa. Por que você resolveu contar agora? O que foi que mudou nessa situação? O Tomás, ele achou. Ele achou as suas receitas e a tal caixa de injeção. Essa prova não está mais nas mãos do seu Nuno. Não, e ele não pode mais fazer nada contra você. Não, não, minha filha. Não, eu discordo. Eu tenho que conversar com o Nuno Corrêa. A responsabilidade é minha. Eu tenho que assumir a minha culpa. O que que é? Olha, jeito nenhum. Não, não posso aceitar isso. Eu vou lá no Nuno Corrêa e explico a ele que dei aquela injeção que a mulher não podia tomar. Foi um erro, é claro. Mas justificável. Você sabe muito bem disso, seu Leandro. Há duas noites que eu não dormi. Mas, papai, não é mais preciso. Não, minha filha. Eu tenho que falar com ele. Desculpe, filho. É um problema de consciência de minha parte. Ah, é, Vinícius? Depois de tantos anos... Claro, papai, você não precisa mais. Você está livre desse pesadelo. Mesmo que o Nuno queira te processar, ele não pode mais porque o Tomás tem todas as provas. Não, não, minha filha. É melhor eu falar, sabe? Assumir a minha culpa. Culpa não. Erro. Tudo bem, foi um erro. Pai, por favor. Depois de tudo que eu fiz?